Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, 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 oh! Bebe no abacaxi e mora no mar Pode, esponja, caça pra trás Tem a cor amarela e espirra a água Pode, esponja, caça pra trás E nenhuma bobagem é o que você quer Pode, esponja, caça pra trás Tende a brunas a bordo e problemas com peixes Pode, esponja, caça pra trás Pode, esponja, caça pra trás Bob Esponja calça quadrada Bob Esponja calça quadrada Bob Esponja Calça Quadrada